O Palmeiras, que perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, começa a partida no ataque. Neste lance, Ozeias escorrega na hora do chute. Logo depois, ele ganha na corrida de Gotardo e cruza para a chegada de Paulo Nunes. Palmeiras, 1 a 0. O time paulista ainda precisava de outro gol para ser campeão. Ozeias, chuta cruzado, mas Paulo Nunes não alcança. O Cruzeiro ensaia uma reação. Marcelo tenta surpreender Veloso. No segundo tempo, a melhor chance dos mineiros. Ricardinho bate rasteiro e a bola vai para fora. A resposta do Palmeiras vem em jogadas de bola parada. Zinho chuta no travessão. O palmeirense insiste. Agora, o goleiro Paulo César solta para Ozeias, quase sem ângulo, marcar o gol do título. 2 a 0. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil e conquista uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem. O técnico Luiz Felipe, com fama de Durão, não resiste e chora de emoção. Zinho se abraça ao pai, seu Crisã. E os jogadores, com a taça nas mãos, explodem de alegria. Tispão! 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 Tispão!